O presidente americano e candidato à reeleição, Donald Trump, votou neste sábado. O republicano foi a um centro eleitoral em West Palm Beach, na Flórida. Ao votar, Trump usou uma máscara, algo que raramente costuma fazer. Neste fim de semana, a agenda dele inclui atos de campanha na Carolina do Norte, Ohio e Wisconsin. São estados considerados decisivos para ganhar a eleição. Votei em um cara chamado Trump, disse ao se despedir dos jornalistas no local de votação. Na reta final da campanha, ele tenta recuperar terreno em relação ao candidato Joe Biden. O democrata aparece na frente nas pesquisas. A eleição ocorre no dia 3 de novembro.